Vou lhe falar De um alguém Me pode levar Teus sonhos além Vou lhe mostrar Um mundo melhor Me mudará Senhor Canta bem forte, pro mundo ouvir, vai Bem forte Vou lhe falar Se um só Deus Me mudará A sua vida A sua fé Como o céu sangue Se um só Deus Me mudará A sua fé Se um só Deus Me faz Se um só Deus Se um só Deus Me mudará Se um só Deus Se um só Deus Me mudará Vou lhe falar De um a um Vão lhe falar Vão lhe falar Vão lhe falar Os sonhos além Vou lhe mostrar Um mundo melhor Me mudará Seu caminho Vai mudar agora em nome de Jesus Vou lhe falar De um só Deus Que mudará A sua vida Uma cruz como Deus Só pra curar As duas feridas E eu te ouvi Estou aqui Só pra jamais Vim pra viver Pra que Pra que Chorar Chorar Sofrer Sofrer Se é um Deus que tudo Tudo pode por você Soledad 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 Trying Soledad Se é um Deus que tudo Soledad Você Pra quem Poridão Se despedir No seu coração Pra que, pra que, porra ouvidão Jesus Cristo entrou No Teu coração No Teu coração